Alunos reunidos para assistir a um teatro, mas este é diferente de uma simples peça teatral. A apresentação ensina estudantes do ensino fundamental como detectar pessoas e atitudes que as levam à condição de vítimas de abuso sexual. De maneira lúdica, o teatro mostra que qualquer pessoa, principalmente as de confiança, pode se tornar um agressor. A peça traz de uma maneira um pouco mais simbólica essa questão do tema do abuso sexual infantil, que é um tema difícil de ser trabalhado, então a gente trabalha mais com símbolos, com alguns elementos, no qual a gente faz a identificação do tema proposto. A diretora conta que os profissionais do colégio já detectaram casos de estudantes com transtornos de comportamento por serem vítimas de abuso sexual dentro de casa. É um dos piores crimes que acontecem, a criança não tem defesa, ela não conta para ninguém, ela sofre e normalmente vem de uma pessoa, da confiança dela. Segundo a representante da Assistência Social de Poços, esse trabalho é realizado para 4.500 alunos das escolas públicas municipais. A gente tem encontros não só com os alunos, mas também com os professores, no sentido de estar identificando situações de violência, crianças que estejam, crianças e adolescentes que estejam passando por algum tipo de abuso, violência, exploração. Esse trabalho da Assistência Social nas escolas vem informar as possíveis vítimas da exploração sexual sobre como detectar que está sendo vítima de um crime e a importância de denunciar, justamente em um período em que foi promulgada a lei de que a exploração sexual infantil se torna um crime hediondo, inafiançável. A gente sabe que não vai impedir em alguns casos, mas pode em muito frear algumas práticas. As pessoas vão pensar duas vezes, já que foi promulgada a lei, foi considerado um crime hediondo. Foi muito legal que a gente aprende que não pode ficar na rua muito tempo. Não pode andar sozinho para a rua sem acompanhamento dos pais. Influencia muita gente, ajuda a gente a ficar, prevenir, se prevenir contra isso. Eu achei muito bom e eu sei que não pode descuidar das crianças, porque senão elas são abusadas.